Tudo estava muito triste, Jesus havia morrido, as pessoas achavam que não havia mais esperança. Você pode imaginar o cenário triste que havia neste lugar. Você pode se transportar para agora, feche os olhos e se transporte para este lugar. Que clima sombrio assim, uma mulher chorava, era Maria Magdalena. Ela estava chorando junto ao sepulcro de Jesus. De repente, ela viu dois homens, eram dois anjos do Senhor, vestidos de branco. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela disse, eu estou chorando, porque levaram meu Senhor embora e não sei aonde os colocaram. Quando ela disse isso, ele olhou para trás. Havia um homem, ele era Jesus que estava ali. Mas ela não reconheceu que era ele. E ele o perguntou, Maria, mulher, por que você chora? Ela disse, Senhor, se o Senhor levou meu Jesus embora, diga-me aonde ela está, que eu o levarei. O Senhor disse para ela, Maria, Maria, era Jesus que estava ali. E ela reconheceu, e neste momento que era Jesus que estava ali, ele tinha ressuscitado dentre os mortos. E ele te pergunta, irmão, por que você chora? Se ele está perto de ti, para te dar a vitória. Ele ressuscitou, meus irmãos. Não estejam tristes, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus, 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 Deus. Ele reformou o pastor, quando o anjo desceu e a pedra do sepulcro tirou. E o anjo respondeu, não está mais aqui, Jesus ressuscitou, ele não estava lá, teve que ressuscitar, vai estar aqui, aleluia. Eu te louco, Senhor, pela vitória alcançada, Jesus, aleluia. Lá no bar, ele não está, nem nas drogas também não, ele está aqui, aleluia. Ele quer te ajudar, tua vida quer mudar, e quer te salvar. Eu te louco, Senhor, porque o Senhor pagou, Senhor Jesus, é a cruz do Calvário pelo meu pecado, Jesus, aleluia. Quantas pessoas que estão no inferno nesse momento, querem ter a oportunidade que nós temos, aleluia. Lá no meu Senhor. Muitos foram procurar, imagem de altar, mas Jesus, ele não está a falar. E se encontraram com Jesus Não me lembra Porque Jesus ressuscitou Ele não estava lá Teve que ressuscitar Pra estar aqui Agora aqui eu sei que está E toda a vida me ajuda E eu te revir Lá no vale não está Nem nas drogas também não Ele está aqui Ele quer te ajudar Tua vida quer mudar E quer te salvar Amém! Louvado seja o Santo, o Mundo Senhor! Amém!